Hoje eu deixo com você uma dica infalível caso o seu processo de jovem aprendiz ou concurso incluir uma prova. Qual é essa dica? Não saia daí, eu falo pra você daqui a pouco. Muitas pessoas não tem como pagar o material pra se preparar pra uma prova, um concurso. E aí, como é que ela estuda? Primeiro ponto, gente, se tem uma matéria específica, verifique porque muitos locais que cobram de você pra passar a instrução sobre concursos, também tem material gratuito, aulas imensas, de horas, totalmente gratuito. Então, faça uma pesquisa que você vai encontrar. Mas a dica campeã que eu tenho pra você é outra. A dica campeã é estude pelos vídeos do telecurso. E vou explicar por quê. Se você voltar pra uma sala de aula e tentar ver a matéria da maneira como ela é passada normalmente, provavelmente você vai ter dificuldade. Se você está revisando uma aula, por exemplo, de matemática, é porque você não conseguiu pegar os conceitos explicados pelo professor. Mas e se você visse essa matéria de uma maneira completamente diferente, com um pouco de comédia, exemplos da vida real, algo que você jamais esqueceria porque você vivenciou aquilo? É isso que o telecurso, ou melhor, as aulas em vídeo do telecurso, mostram e ajudam você a fazer. É uma maneira completamente diferente de você ver a matéria e de memorizar ela. Então, ela pode ser feita, caso você não tenha dinheiro, mas também pode ser feito também em paralelo a algo que você está pagando ou, de repente, a um ensino, um cursinho que você está efetuando no momento. Então, a dica é, vá lá e assista aos vídeos. O único cuidado que você deve ter com esses vídeos específicos é que as aulas de português, talvez e provavelmente, elas não vão te ajudar muito. Por quê? Porque as aulas do telecurso em língua portuguesa foram feitas antes da revisão ortográfica. Então, muito cuidado. Mas os demais conteúdos, como física, química, matemática, e aí, para jovem aprendiz, não é necessário tanta coisa. Jovem aprendiz, geralmente, é matemática e português que cai. Então, pelo menos, todo esse conceito de matemática, você consegue absorver de maneira muito rápida ali. Geralmente, conhecimentos gerais envolvem geografia e história. Você também vai ter as aulas ali de maneira bem didática e divertida. Então, fica aí a dica para você se preparar. Esse é um vídeo que vem em complemento a outro que eu tinha feito e falado para vocês aqui sobre prova para jovem aprendiz, se é difícil ou não. Daqui a pouco, ele vai aparecer aqui do lado para você. Clique, assista, e eu tenho certeza que uma preparação simples já vai te ajudar a conseguir uma vaga. Gente, um abraço. A gente se vê no nosso próximo vídeo com mais dicas para você conseguir a sua vaga, seja no concurso ou mesmo numa prova para jovem aprendiz. caso ela existir. A maioria não tem. E quando tem, gente, uma prova para jovem aprendiz, eles avisam antes de você chegar lá. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, 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 tchau Obrigado.